No tag de volta, então galera, vamos ver os melhores momentos entre Flamengo e Atlético Mineiro. Bora que bora, que o Mengão aí começou com o pé esquerdo, velho. E não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais, galera. Olha isso. Mano, olha esse lance, cara. Não, deixa eu voltar ali, deixa eu voltar ali. Flamengo podia ter empatado, cara, era pro jogo ter empatado, tá ligado? Era só tocar pro Gabigol, mano. Era só tocar pro Gabigol, demorou demais. Demorou demais. Daí o Atlético Mineiro respondeu. Começaram a pressionar mais o Flamengo e aquela máxima do futebol, né, mano? Quem não faz, leva. E aí, Felipe Luiz acabou fazendo esse gol contra. Acontece, né, mano? Por mais que o cara seja um excelente jogador, isso são coisas que podem acontecer aí. Mas acabou comprometendo o Flamengo, cara. O único gol do jogo. E o Atlético Mineiro tava muito bem defensivamente, conseguiu segurar bem o Flamengo, cara. Olha outro gol ali que o Flamengo erra. Era pro jogo ter dado um empate, de repente, ou o Flamengo ainda ter ganhado, cara. Mas o futebol nem sempre é de lógica, né? Nem sempre o futebol aí é lógico. E muito menos de méritos, né, então. Então não é sempre o time melhor que vence, não é... Olha ali, ó. Mais um lance. Caramba, velho. Gabigol e o Bruno Henrique tavam desconexo. Parece que não quis passar o Bruno Henrique pra ter uma resposta ali, sabe? Uma vingança pelo Bruno Henrique não ter passado pra ele antes. Daí, Thiago, deixa que eu faço. Foi lá, errou também. E aí, impedido esse gol do Atlético Mineiro. Que não valeu, né? Cara, foi um jogaço. Eu ouvi esse jogo e olha. Felipe Ruiz para o Pedro não dominou. Saiu rotação do Atlético. E o time recupera, pode bater por... Que saudade que eu tava do Brasileirão, galera. E começar com um jogão desse aí, cara. Do Flamengo e Atlético Mineiro, nossa. Foi um prato cheio. Beleza, galerinha? Então o vídeo vai ficando por aqui. Deixem o like. Se inscrevam no canal. Não se esqueçam. Deixa eu passar aqui pra vocês também. A rede social. Me segue lá no Instagram. E também no Twitter. O Instagram é marronntg. E o Twitter é notegfut. Valeu? Se inscreve no canal pra vocês não perderem nenhuma notícia sobre o futebol. Nenhum lance. Nada aí. Porque eu vou estar trazendo bastante coisa pra vocês. Essa semana, então, tem tipo e eu ziguei também. E eu vou estar trazendo muitas informações sobre os jogos. Principalmente aí, quarta-feira, que tem Neymar em campo. Valeu? Então é isso aí, galera. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.